Olá minha gente querida, meus queridos irmãos, minhas irmãs, a todos em geral, eu tenho um convite para vocês especial, venham todos vocês comigo em mais um vídeo, fico muito grato pela participação de todos vocês, é claro, primeiramente agradecendo a Deus por mais um dia de fôlego de vida, não só eu, mas todos nós, né, e agradecendo a sua participação aqui, que é muito importante aqui no canal, Deus é muito bom, desde já, Deus te abençoe, tá, por você compartilhar meus vídeos, por você ativar o sininho para receber as notificações, por você deixar o like, que é muito importante, né, Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Queridos irmãos, o que eu vou falar hoje aqui, neste vídeo, é super importante para você, meu irmão, minha irmã, que já faz parte do cristianismo, ou você de pouco tempo, ou você de mais tempo, é super importante. Fique comigo até o finalzinho do mesmo, porque é uma realidade, uma verdade, tá bom? O que eu vou falar aqui. Vamos lá? Vamos comentar? Vamos falar a realidade de um verdadeiro adorador de Deus, né? De uma verdadeira adoradora de Deus? Queridos, queridos, veja bem, o que nós temos que fazer todos os dias, o primeiro passo, independente do batismo, que também se torna o primeiro passo, o que nós temos que fazer? Com certeza, dobramos os nossos joelhos ao levantarmos de nossas camas, agradecendo a Deus pela noite que passamos, porque quando você, irmão, você, irmã, ouvinte da palavra de Deus, está dormindo, você não está vendo nada, você está ali totalmente desligado da vida real, você está me entendendo? Ali você está dormindo, né? O seu corpo está repousando, e você começa a sonhar, né? Do que aconteceu durante o dia, ou do que aconteceu alguns meses atrás, né? Ou alguma coisa que nem aconteceu na tua vida, porque os sonhos são assim, não é verdade? Às vezes a gente pensa que vai sonhar com aquilo que passou durante o dia na nossa vida, nem sonhamos, né? E às vezes sonhamos. Até então, porque, né? O nosso corpo, materialmente falando, está vivo. Então, quando nós acordamos, né? Que vemos o sol nascendo por trás das montanhas, o dia clareando, os passarinhos cantando, olha, o que nós temos que fazer? Dobrar os nossos joelhos, agradecer o Pai Eterno por mais um dia de vida que Ele tem dado para nós. Bom, muito bem, meus irmãos, quando chegar na hora de nós se alimentarmos, materialmente falando, né? Nós temos que agradecer o Pai Eterno pelo alimento que Ele tem preparado. Vou dar um lembrete aqui, meus irmãos, a todos vocês em geral, que quando Jesus foi feita aquela multiplicação dos pães e dos peixes, primeiro Ele apresentou em orações, primeiro Ele apresentou em oração ao Pai. Veja como é muito importante a oração, né? Então, irmãos, não podemos deixar de orar, né? Em fazer um agradecimento pelo alimento, pela comida, pelo almoço, né? Vamos dizer assim, pelo café que Ele tem preparado, pelo lanche, pela janta. Sempre temos que fazer as nossas orações e se você for observar, você vai ver que você não vai fazer apenas três orações por dia. Você vai fazer muito mais. E quanto mais você orar, eu, todos nós orarmos, melhor. Sabe quando você está chamando alguém, né? Vamos dizer assim, batendo palmas, né? É um alarme, né? Batendo palmas é um alarme, né? Até que os animalzinhos começam a latir, não é isso mesmo? E você bate, 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 ninguém te atende, não é verdade? Daqui a pouco você vai embora, depois você volta de novo, continua batendo, até que uma hora alguém vai te atender. É mais ou menos isso, né? É a mesma coisa de você bater na porta, né? Na porta da casa de alguém. Não, não está em casa, né? Então, eu vou voltar mais tarde. Você nunca desista, né? Você está sempre persistindo ali porque você precisa falar alguma coisa com aquela pessoa, né? Você precisa tomar uma informação. Enfim, etc, né? Olha, minha gente querida, meus irmãos, queridos, irmãs e ouvintes. Deus é o principal, né? Deus está em primeiríssimo lugar nas nossas vidas. Não podemos deixar de bater na porta do céu. Porque todos os dias, meus irmãos, nós estamos necessitando de uma benção de Deus. Todos os dias. Eu já digo a todos os momentos, né? E Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, bondoso, né? Que você, às vezes, está em um determinado lugar com tantas pessoas ao seu lado e tem um anjo de Deus ali te guardando. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado da rua. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado da praça. Não é isso mesmo? E Deus está ali te amparando, te guardando com os seus anjos, né? Então, nós temos que agradecer por tudo a Deus que Ele tem feito nas nossas vidas. Bom, até o presente momento, veja bem. Nós falamos materialmente. Não é isto? Agora, nós vamos mudar a página. Vamos falar espiritual. Certo? Já penso a você, se você estiver gostando do vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, Se inscreva, né? Deixe o like aí, que é muito importante. Compartilhe o vídeo com todos. Não se esquecendo, né? De ativar o sininho para que você possa receber as notificações. Muito bem. Vamos falar agora espiritual. Irmãos queridos, minhas irmãs. Observamos que nós temos uma preciosidade dentro de nós, que se chama alma. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que a nossa alma vale muito mais do que qualquer coisa neste mundo? Olha, esse mundo pesados em ouro. Olha, eu não vou falar nem prata, nem pedras preciosas. Eu vou falar em ouro. Não paga o preço das nossas almas. Exatamente, meus irmãos, olha só. Exatamente isto que os nossos inimigos estão querendo roubar, né? Eles ficam lá nas trevas, porque eles foram jogados no abismo, nas trevas. E eles ficam observando de uma forma, sabe? Lá, para eles, especial, para tentar roubar a tua alma. Não pensa tu, meu irmão, minha irmã, que ele vem feio como ele é, não. Não pensa isso, não. Ele vem bonito, né? Ele vem todo charmoso. Ele vem com a aparência de uma ovelha. Com palavras lisonjeadas. Palavras bonitas. Olha, ele vem apresentando as coisas desta vida terrena, passageira, para você. E muitas das vezes, se você não estiver preparado ou preparada pela oração, olha, meu irmão, minha irmã, com certeza, você vai acabar cedendo essa preciosidade que está dentro de você, que você não pode ceder. Lembre-se de uma coisa. Essa preciosidade, que é a sua alma, ela precisa ser salva. E ele não quer que você se salve. Você sabia disso? Olha, é todos os dias. Nós estamos no ano de 2024. Olha, nós estamos terminando janeiro. Hoje é 30. É todos os dias, o nosso inimigo, os inimigos de Deus, né? Aqueles que se rebelaram contra Deus, que estão no abismo, nas trevas, perseguem o homem de Deus, a mulher de Deus na terra. Porque eles estão de olho, não é no que você tem, não é no seu carro, não é na tua casa, não é no teu dinheiro que você ganha muito bem, não é nada disso. Eles estão de olho na tua alma, entendeu? As vezes você é uma pessoa remediada, muito bem, é mais ou menos de vida, não passa necessidade. As vezes você é uma pessoa pobre, né? Que ganha aí um salário mínimo, vamos dizer aí, até mesmo um salário e meio. As vezes você é uma pessoa que não tem nenhum ganho no final do mês, está passando por uma aprovação muito grande. Olha como esse vídeo está importante, meus irmãos, meus queridos, para todos vocês, minhas queridas. Então, o que acontece? Aí é que ele aproveita dessas oportunidades. Para quem tem, né? Ele vem tentando que aquela pessoa tenha muito mais do que ele tem. Para quem tem mais ou menos, ele quer que a pessoa também suba, tenha mais. E para quem não tem nada, praticamente, né? Ele quer que a pessoa tenha muito, que fique rico, né? Mas ele só tem que apresentar, e ele só apresenta as coisas deste mundo, meus irmãos. É isto, meus irmãos, minhas irmãs. As coisas desta terra. Como ele apresentou para Jesus Cristo, a glória do mundo. Olha, uma coisa, umas coisas que vão acabar. Que já começou, já começou a se acabar, né? O que vai sobrar aqui neste globo terrestre? Você pode me dizer? Nada. Aqui não tem nada permanente. Aqui tudo se acabará. Né? Olha, a palavra de Deus nos fala que o fogo que vai descer, não fala a especialidade do fogo, mas fala que o fogo que vai descer nesta terra, neste globo terrestre, né? Eu posso até assim falar, que no abismo, né? No abismo, ele é um fogo eterno que nunca se apagará. Não é para queimar a carne, não é para matar a carne, nada disso. É para ali a pessoa sofrer eternamente, virado um bicho que nunca morrerá, junto com Satanás e seus adeptos. Eu estou falando para vocês que este vídeo é especial. Está vendo? Então, meu irmão, minha irmã, tenha muito cuidado com a tua alma, tá? Não coloque no teu coração religião, porque religião não salva ninguém, tá? Deixa no teu coração o que já entrou, que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele fez um templo formoso dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, né? Vamos conservar, né? Esse templo bonito que Deus fez dentro de nós, na santificação, na purificação, na consagração, através das nossas orações. Os irmãos estão entendendo? Olha, eu continuo falando com todos vocês, meus irmãos, ouvintes, todos os que estão me ouvindo. Eu sou discípulo. Eu sou aluno. Vou ser sempre discípulo de Jesus. Estou aprendendo. Mas aquilo que Deus dá para mim, por revelação, pelo seu Espírito, eu deixo aqui no canal, Deus é muito bom, para todos vocês assistirem, participarem, ouvirem, a realidade, meus queridos. Eu tenho que querer o bem de todos, né? Eu não quero o seu mal. Eu quero o seu bem, meu irmão. Eu quero o seu bem, minha irmã. Eu quero que você se dê bem, tanto materialmente, quanto espiritual. Muito mais ainda, que você salve a sua alma. porque nós estamos vendo aí, a cada dia que passa, né? O mundo está indo cada vez de pior a pior. Não existe respeito mais. A moral acabou, né? Só existe imoralidade. Eles falam que é música, aquilo não é música, aquilo é barulho. Aquilo perturba, muitas das vezes, a cabeça das pessoas que estão na paz. Não respeitam mais ninguém, porque falam imoralidade. E vai daí para pior, meus irmãos. Meus irmãos, recebam aí em vossos corações essas palavras. Mais uma vez, que Deus está preparando aqui de deixar o canal Deus é muito bom. São conselhos de Deus para todos nós, inclusive para mim também. Eu fico muito grato a todos vocês. Deus abençoe grandemente a todas as famílias. Mais uma vez, eu estou falando essas palavras, tá? E são seladas no céu com o amém. Que fiquem todos na santa paz de nosso Deus, de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus seja louvado e glorificado para sempre. Amém.